Ela é individual, ela falou pra mim claramente que o alvo do grupão é uma de nós três, não é o Zé. Eu fiquei sabendo isso hoje, mas por quem eu fiquei sabendo, eu não acredito também. Ué, mas não tem culhão? Eu não acredito. Não, tipo assim, não tem culhão? E a manada? E a manada? E a manada? E cadê os culhão? Pra encarar e bater no peito. E aqui, eles? É isso que eu tava falando pra vocês. Aqui, ó, pra bater o... Cadê o que foi? Deu lá, tá, mas não. Deu lá, tá, mas não. Deu lá, tá, mas não. Porque eu defendi a agoria. Eu tô. Eu defendia, eu defendia você. Presta atenção, rapidinho. Eu falei, eu defendia você. Rapidinho, eles estão combinando o voto. Lógico que eles estão. Pô, nós vamos combinar. Isso já faz tempo. Certeza absoluta. Pô, nós vamos combinar. Se a gente não combinar um voto, a gente vai se laçar. Mas pensa, tudo bem, pensa. Mas de todo jeito eles são maiores. Não é duas pessoas, é uma pessoa. É um grupão. É um grupo gigante. Mas a gente tem que tentar. Não, mas... Aí você vai fazer o... Quando eu conversei com ela individual... Já tem, já tem. A gente vai pôr até vídeos agora e maiores. Eu quero que vocês participem comigo falando isso. Já tem divisão de grupos. Eu, pelo menos, enxergo claramente. Tem o Sacha, que eu acho que se criar um grupão é uma atitude, é uma estratégia burra. O público tende a não gostar de grupão. Tem esse alvo. Qual seria o alvo do grupão? É a Fernanda Campos? É a Vanessa? É a Babi? A Fernanda Campos, eu vou falar pra vocês, gente. A Fernanda Campos é a ex do Neymar. A morena, cabelo comprido. Não é boba, não. Ela é ligeira. Ela não é boba, não. Ela vai pro embate. Ela fala na cara. Quando a Flor começou a chorar no quarto... Vocês viram ontem na edição da Record? Porque houve ali uma certa pressão pra Flor se posicionar. A própria Camila Moura falou pra ela, aí, às vezes, parece que você passa pano, aí ela ficou meio acuada. A Fernanda Campos é aquela que, quando vê uma situação assim, ela já chega falando, ó, estão lá, hein? Ó, Zé Love, estão falando de você, estão apontando a gente. Então, assim, a Fernanda Campos de planta não tem nada. Se vamos ou não gostar desse jogo, o tempo dirá. O dia a dia dirá. Aliás, uma coisa, assim, que pra mim é determinante. Tá tudo muito construído ainda, assim, um vai pra um lado, um vai pro outro. Eu acho que a primeira formação de roça... Ontem a gente teve a primeira fazendeira. A primeira formação de roça, a primeira, é a que vai nos dar um norte melhor. Por quê? Porque aí é a hora que você tem que falar o que tá pensando. Você percebe quem é planta, quem é manipulado, quem manipula. Quem usa a estratégia a seu favor. Quem tem aliados ou não tem aliados. Ou faz desses aliados personagens, elementos importantes. Pelo menos é assim. Eu acho que a gente tem que ter essa calma. Eu acho que é importante pra não ficar atropelando as coisas. A primeira formação da roça vai ser muito determinante. Pra que possamos analisar grupos. Quantos grupos. Quantas pessoas. Quem manda. Quem é. Quem obedece. Não sei. Eu acho que é... É quando o jogo começa de vez, entendeu? E aí sai o primeiro. Quando sai o primeiro, aí fio. Aí o bicho pega e a gente começa a entender. Leozinho, vão pra mais vídeos? Dessa divisão de grupos. Quero que vocês comentem. Vocês estão vendo essas divisões? Eu tô. Pra mim é muito claro. Sacha, de um lado, ele tem um grupo. Tem Suelen Zerger Vazio. O Gui. O Gui virou, tipo... Na minha humilde opinião. O Gui é o assistente direto do Sacha. O Sacha já tem esse ar de liderança. O Gui é o que segue. Gilson, de um lado, bombeiro do outro. Meio óbvio. Zelove, de um lado, que ele prefere a Flor. Prefere o Fernando, que é o do cabelo azul. O Sacha é do outro. O que é esse chamado como se fosse um grupão? Seria a Flora Cruz. O Sacha. A Suelen. Esse seria o Gui. É como se fosse um grupão. Quem seriam esses alvos? A Vanessa, que é chata do casamento às cegas. Mas a Fernanda Campos eu já curto um pouco. A Larissa. Não tem opinião ainda. Eu acho ela chata. Ela causa. Ela é boa do embate. Mas cuidado, porque ser boa do embate e ser chata são duas coisas que entram em choque, em conflito. Então eu acho que vamos analisar tudo com calma. Tá na manga, Leozinho? Bora lá, meu amor. Vamos ver mais essa coisa. Prestem atenção aí no vídeo. Sobe, sobe o som aí. Aqui não. É, põe o som aqui pra gente. Põe o som aqui pra gente. Tá, põe de novo. Põe de novo. Deixa eu ver a galera aqui, ó. Eita. Suco de churume. Vou lá assistir de camarote as brigas. Eita, que beleza. Babi e Larissa. Quem você gosta mais? Pergunta o Diego. Ai, amor. Tá muito cedo. A Babi talvez se mostre mais agora. E a Larissa, eu já disse. Ela entrega, mas ao mesmo tempo, ela pode ser um pouquinho chatinha e forçada. José Braga. Obrigada. Josenilda. Na treta do Zelove, a princípio, o Suelen tava certa. O problema é o deboche. Até a Flora tá se cansando da diva. Bem, não vejo o Suelen Gervásio como diva, amor. Pra eu chamar alguém de diva, a pessoa tem que ser no mínimo inspiradora. Pra mim. Não acho que a Suelen seja. Acho que tá se achando muito. O ato de cavalheirismo, ou de gentileza do Zelove, foi automaticamente interpretado de uma maneira errada. E acho que depois ela pesa, pesa, pesa a mão, muito mais que ele. Fica de quatro. Fala assim com a sua mãe, com a sua filha. Ou seja, é aquele tipo de palavreado e briga ladeira abaixo. Então, sinceramente, acabou de ter barraco. O Zelove foi pra cima do Sacha. Gente, eu aqui ao vivo, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Alguém me ajuda aqui. Vocês são maravilhosos. Bom dia. O que agora, negócio de grupos? Bora lá, meu amor. Vamos. Vem aqui, rapidinho. Olha lá, já tá lá. Falando a vida do seu. Não é, não é. Presta atenção. Fecha a porta aqui. Já tá lá, falando com as meninas. Ou contando o que nós tá fazendo. Ah, vai ser. Fala, Fernanda. Presta atenção. Fala, fala. Quando eu conversei com ela individual, ela falou pra mim claramente que o alvo do grupão é uma de nós três. Não é o Zé. Não é o Zé. Eu fiquei sabendo isso hoje, mas por quem eu fiquei sabendo, eu não acredito também. Ué, mas não tem culhão? Eu não acredito. Não, tipo assim, não tem culhão? E a manada? É aquilo que eu tava falando. É aquilo que eu tava falando. É aquilo que eu tava falando. É isso que eu tava falando pra vocês. É isso que eu tava falando pra vocês. É isso que eu tava falando pra vocês. Aqui, ó. Pra bater o... Cadê? Eu tô falando pra vocês. Deu na tacada. Deu na tacada. Agora você vai ter porque eu defendi a guria. Eu tô. Eu defendi a guria. Eu defendi a guria. Eu defendi a guria. Eu defendi a guria. Presta atenção. Rapidinho. Eu defendi a guria. Rapidinho. Eles estão combinando o voto. Eu acho que eles estão. Já faz tempo. Perteza absoluta. Então se a gente não combinar um voto, a gente vai se lascar. Mas pensa. Tudo bem. Mas de todo jeito eles são maiores. Não é duas pessoas. É uma pessoa. Não, mas é um grupão. É um grupo gigante. Mas a gente tem que tentar. Não, mas... Ah, você vai fazer o quê? Você vai desistir? Não. Eu prefiro me posicionar. Botar alguém que, tipo, ela tava achando que tava Flores e Maravilhas. Mostrar pra pessoa que tem... Se for por volta da casa... Ela não é favorita, tá ligado? Se for por volta da casa, nós não conseguimos colocar ninguém. Se for por volta da casa. Por isso que a gente tem que ganhar hoje. Por isso que tem que ser mais estratégico. A gente tem que ganhar hoje, amiga. Justo não tá com a gente. Mas de qualquer jeito vai de um de nós. Não sei se vai votar. Mas eu acho que... Ah, tem hoje nós três. Ele não mostra como... Ele mostra pra melhor. Ele vota em que a gente vota, o Juninho vota. O Juninho vota. O Juninho vota. Eu acho que ele vai votar ninguém daqui, tá ligado? Eu acho que ele vai votar ninguém daqui, tá ligado? Eu acho que ele vota. Não, ele vota em que a gente vota. O Juninho ontem, eu falei. Seis, acho que fecha. Seis, sim. Porque ele é convivente com algumas coisas, mas não com todos, tá ligado? Agora, ela falou que não vota em nós três. Seria? Seria quarente. Quantas pessoas lá votam a gente? Ela falou que não. Então, eles vão dividir voto. Oi? Não vai, mas sabe por que ela falou que não vota em nós três? Porque com o que ela estava falando? Você acha que ela ia falar pra ela que vota em nós? Mas eu falei. Aí o Brasil estava vendo que vai te achar uma falsa. Vai te achar uma falsa. Mas já ficou feio já, pô. É, mas vai ficar mais feio. Falsa. Falsa.